O que está acontecendo? Por que a sua irmã disse que você está louca? Ela está louca, papai. Não foi o que a sua irmã disse que aconteceu. Nenhuma delas sabe o que é viver nesse mundo, mas eu sei. Por isso eu tenho que cuidar delas. Cuidar de quê? Dos idiotas que nos cercam, de todos que nos cercam. Daqueles que querem nos ver cair. Que estupidez. Eu não falei nada. Acredite em mim, homem. Você disse para a sua irmã naquela noite na festa. Eu juro que não. E por que ela disse que sim? Porque ela me odeia. E as coisas que a polícia achou com você? Aquelas coisas não eram minhas. Eles precisavam de um culpado. E sabem por que vieram até mim? Porque a minha irmã falou tudo aquilo para eles. E essa discussão que você teve com ela na festa? Papai, eu estava muito preocupado com ela naquele dia. Como? Ela estava bêbada. Você tem certeza? Acredite em mim. Eu não sei por que ela estava daquele jeito. Mas você tem que acreditar em mim. Eu não fiz nada. Eu não falei nada para ela.